Quando tudo começa a fazer sentido. Os seus hábitos são diferentes. Você começa a se cuidar mais, se preocupa com a aparência e parece até que o tempo nem passou pra você. Bem-vindo às boas mudanças. Nós cuidamos da sua saúde. Santo Remédio. Tem tudo e é mais barato. Santa Entrega, 3212-8000. Santa Entrega, 3212-8000.